Aqui não pica o pico Se você quer aventura, vem pescar no litoral Nós é duro na queda, nós é mais que vagual Nós pega tucunará, trairão até pintado no querido Pantanal Que legal, moço Que legal, moço Rapaziada, estamos aqui, eu e o tubarão Estamos aí atrás dos tambas Hoje a pegada vai ser gruta Hoje é pau no tamba E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Legal, então hoje nós viemos atrás desses peixes É esses que nós vamos colocar aqui Porque a entrevista hoje estava programada Juntamente com o rei, juntamente com o carlinho E o carlinho é representante Aqui já está ótimo meu amigo Ele representa o rei Beleza? E daqui a pouquinho a gente está lá de novo No outro tanque No outro tanque a gente tem o que lá? Isso, lá tem variedades Tem carba, pacu, catfish, epilhal Dourado Tem jaú Lá no outro tanque Jaú? Tem patinga também no outro tanque Então tem diversidade Só não pesca quem não quer Que legal Carlinho, e o pessoal trazendo a família Aqui, os nossos amigos Que vão estar nos ouvindo Nos acompanhando dia a dia Para trazer o que eles encontram aqui De alimentação, de recriação Isso, nós servimos porções Peixe, batata, polenta Mangiota Franga passarinho Se você quiser pode trazer A sua comida Não tem problema nenhum Só não pode entrar com nenhum tipo de bebida A bebida tem que consumir com a gente Mas a carne assada pode trazer? Tem uma churrasqueira ali Que é alugada O aluguel da churrasqueira é 35 reais Só? Isso Que legal Aí você pode trazer tudo de comer menos beber Que legal Então aí rapaziada Digo, o carlinho deixou bem claro Pode trazer a carne O carvão também pode? Só não pode trazer a bebida Mas lembrando que Aqui eles também tem porções De variedade de situações Que a gente também não precisa Muitas vezes Pela correria Trazer para a gente preparar Como eu e o tubarão Como a gente vai num pesqueiro Depois vai no outro Então a gente já prefere Fazer uma alimentação aqui Mas já marcamos com o carlinho Com a equipe do Pico Pico Pesca Junto com o tubarão Nosso churrasquinho É ou não é, tubarão? É Então levanta lá, tubarão Beleza ali? Beleza, carlinho? Um abraço Grande abraço Feita a dica Pesqueiro do rei Campo Magro Metropolitana De Curitiba Fechou? Aqui não Pico Pico Ah, é um tempinho pequeno Tubarão Ligou lá, tubarão? Banelinha Banelinha Cheio, né, tubarão? Lego Ligou lá, pop embarrassing Pico Mini Ligou lá, panor uli Limbückt Abram Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Fico, Fico! Quem disse que ele não via, Tubarão? Quem disse? Tambaço! Aê, Tubarão! Aê, Tubarão! Vamos deixar ele se machucar. Olha aqui como é fácil sair da boca dele. Tá vendo? Aham! Pula mesmo! Olha, ele pulou muito. Ó, tá vendo? É porque nós pegamos o tambor. Pegamos o tambor. Ali! Ali, tá aqui o monstro! Aqui não! Pico, pico! Olha lá, Tubarão! Olha pra câmera, vamos largar aí. Vira o celular pra cá. Vamos lá! Bora, Tubarão! Não vai pra não cair nada. Baixou? Uhum! Vamos lá! Uff! Foi pra vida? Levanta o celular pra ir lá. Obrigado! E aí Vamos lá! No, não vai brilhar! A segunda...